A gente já tinha trazido aqui a informação de que a mãe da Monique, a avó materna do menino Henri, foi acusada pela babá Tainá, que cuidava do garoto, de já saber das agressões que partiriam da parte do vereador Jairinho, com quem a Monique era casada. E agora o pai do menino, a gente vê a foto aí agora do Leniel, ele se pronuncia pela primeira vez após essas acusações, já já eu conto o que ele disse. Antes eu lembro, o prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar, não conhece o nosso programa, é fácil se inscrever, clique no famoso botão no zão vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Se inscrevendo aqui no canal você sempre fica por dentro das últimas novidades. Vamos então, gente, as informações que foram publicadas? Vamos então, as informações que foram publicadas pelo site i7news, matéria publicada pelo Cido Vieira, a avó, né, acusada sobre tudo isso, e o pai, o Leniel, ele desabafa pela primeira vez. Olha só, a matéria crítica ao tomar conhecimento do depoimento revelador, que aponta a participação, né, no sentido de que a avó saberia de tudo, saberia das agressões que o Henri a sofria, olha o que desabafou o pai do Henri. Abre aspas, a avó materna sempre foi uma das figuras preferidas do Henri, quem ele mais amava e insistia para ficar junto em Bangu. Não consigo acreditar, admitir que ela sabia que ele estava sendo agredido e nada fez. É desumano uma coisa dessas, disse o pai do menino Henri, após ser confrontado com esse depoimento da babá. Se você, o que achou a respeito do assunto, deixe seu comentário, não esquece de se inscrever. Te encontro na próxima conexão.